Ok, então boa tarde a todos, a maioria aqui já está na minha piaça, vou apresentar sobre lasers hoje. Tem um cronograma que eu pretendo seguir, primeiro eu vou falar da definição da sigla laser, a história do laser, o funcionamento básico, porque o funcionamento mais avançado depende muito da física quântica, alguns tipos de laser e as principais aplicações do laser. Bom, a sigla laser significa Light Implification, Light Stimulating Emission of Radiation, que significa a amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. A gente vai entender melhor o que é essa emissão estimulada da radiação, quando eu for explicar o funcionamento mais a fundo. A história do laser começou em 1906, praticamente aí que começou tudo, com o Einstein, ele postulou os primeiros fundamentos do laser. Quais são esses fundamentos? Ele disse primeiro, pela primeira vez postulou a ideia dos fótons, que são os fótons, são pacotes de energia que constituem a luz. Até lá não se sabia do que a luz era feita, e o Einstein deu uma ideia de como funcionava e provou que a luz era feita por esses pacotes de energia. Em 1953, Charles Sallis, James Gordon e Albert Zegar produziram o primeiro laser. Esse laser era um precursor do laser. Ele funciona da mesma forma que o laser, praticamente, tem a mesma ideia, o mesmo princípio, só que ele, em vez de emitir radiação no espectro visível, ele emite radiação no espectro da ordem de nanometros, de micro-ondas. Em 1960, Theodore Eman, ele adaptou esse laser para a luz visível, e criando o primeiro laser. Para a gente entender como funciona o laser, a gente tem que saber primeiro o que são os fótons. Os fótons são entidades concretas, que significa que não dependem do outro, um fóton não depende do outro, e são pacotes de energia, e essa energia em elétrons-volts é proporcional à frequência, frequência da onda que ele vai emitir. A ideia do laser é utilizar do princípio de emissão estimulada, e candidando a avalanche de fótons. Nas duas imagens aqui, a gente tem, no primeiro, dois fótons em fase, e quando os fótons estão em fase, há uma interferência construtiva entre essas duas ondas, e a intensidade luminosa aumenta. Quando as fótons estão fora de fase, há uma interferência destrutiva, e a intensidade luminosa diminui. Bom, a partir do excitamento de um átomo, a gente consegue liberar um fóton. O que acontece? O elétron é excitado, quando o elétron volta para a camada anterior onde ele estava, ele emite um fóton de luz. O princípio da emissão estimulada é que, a partir desse fóton que foi expelido do elétron, ele incisa em outro elétron que esteja excitado, e esse elétron cai liberando dois fótons. O fóton que foi incidiu, e o outro fóton que ele liberaria de qualquer forma. Com a grande diferença, que os dois vão estar em fase. Dessa vez, se os dois fótons tivessem sido emitidos de forma randômica, não sairia, não seriam em fase, e haveria uma interferência destrutiva. É natural que a gente pense que isso acontece em todos os materiais, porque sempre acontece a emissão do fóton, os fótonos vão sempre incidir em outros elétrons, mas não é isso que acontece. Porque no número total de átomos que tem no material, o número de elétrons excitados é bem pequeno em relação ao número total. E o tempo que ele fica excitado também é muito pequeno. Então, vamos fazer para usar emissão estimulada. Bom, a gente usa materiais que têm um nível metafásico. O que é um nível metafásico? É um nível que fica intermediário entre as suas duas camadas. Quando o elétron é excitado, ele pulou para uma camada mais energética, para um nível mais energético, e quando ele vai voltar para o nível anterior, ele para nesse nível metafásico. Ele fica nesse nível metafásico cerca de 10 a menos 6, até 10 a menos 9 segundos, que é um tempo mais do que o suficiente para o outro fóton incidir sobre ele e liberar dois fóssemos. Na imagem da direita de vocês, tem o primeiro laser que foi produzido. Esse laser utiliza uma matriz que é um cristal de rubi. Esse cristal de rubi tem dois espelhos nas suas pontas. Os espelhos são refletores plenos e um refletor parcial. Um refletor parcial é um espelho com furo no meio, para onde vai sair os fósseis. Então, uma lâmpada de flash excetava os átomos do rubi, o cristal de rubi. Várias fotos eram emitidas de uma forma brincadeando uma avalanche de fótons, e esses fótons vão batendo de um lado para o outro do espelho até ficarem paralelos. E quando eles saírem, vão sair um peixe praticamente paralelos de fótons. E todos em fase, com uma intensidade relativamente alta. Alguns tipos de lasers. Laser de estado sólido, por exemplo, o laser de rubi, que foi o primeiro a ser construído. Os lasers de gas são aqueles que a gente compra em qualquer lugar, que tem para vender. Esses são lasers relativamente potentes. Alguns, por exemplo, o DL neônio não é tão potente, é aquele brinquedinho que a gente compra. O de gas, o de CO2, desculpe, é utilizado em máquinas de corte. Então, tem uma energia bem alta. Os lasers de exímios, são lasers que não emitem a radiação infravermelha. Então, eles não aquecem o ar à volta. Então, eles são muito utilizados, por exemplo, para cirurgias para o olho, ou cirurgias na área de oftalmologia. Porque, se for usar um laser comum, o que pode acontecer é acabar denificando a retina. Então, eles utilizam esses lasers de exímios que não causam tantos danos. Os lasers de clorante, por exemplo, da Rodominion 6G, a grande vantagem dele é que você pode controlar o comprimento de onda que vai ser emitido. E os lasers de semicondutores, que são os de outros lasers, que são utilizados aí na telecomunicação. Vou falar um pouquinho mais sobre lasers de semicondutores, porque eles são bem úteis para a gente. Então, eles são, como todo semicondutor, eles são uma junção PN, só que a partir do momento que você passa uma corrente no sentido polarizado dele, o que vai acontecer é que na região de depressão, em vez de gerar calor, ele vai gerar uma luminosidade. Vai gerar, vai emitir fótons. Esses fótons vão bater nos dois espelhos, que nem o princípio do laser de rubi, e vai ser emitido um raio de fótons, um raio laser, polarizado, polarizado não, desculpa, paralelo, fecho paralelo. Aplicações, as aplicações gerais, por exemplo, na medicina, utilização militar, portas a laser, leitura de exames, ordenamento de informações e telecomunicações. Esses três últimos são mais úteis para a gente, para a engenharia. Na medicina, temos uma infinidade de utilizações. por exemplo, o bisturi a laser, que é a vantagem dele, que já faz a incisão, ao mesmo tempo que já vai estancando as veias e as partérias, e vai diminuindo o sangramento. O sangramento é bem menor. Na oftalmologia, trata de deslocamento de retina, com lasers e xímias, que eu já tinha falado antes. Na otorrimenolingologia, que a gente pode usar para operações nas cordas vocais, porque as cordas vocais são uma parte muito sensível do corpo, então qualquer contato, qualquer coisa assim, poderia danificar mais. Então, é melhor usar uma coisa que gera um dano menor. Na neurologia, tem que ser usado laser, porque o cérebro é um órgão muito sensível, então você não pode ficar em contato, portanto, com um bisturi lá, então com um bisturi a laser, você pode remover um tecido qualquer, sem causar tantos danos ao cérebro, sem contato nenhum. Na dermatologia, tem infinidade de usificações, por exemplo, remoção de manchas, remoção de pelos, tirar cânceres benignos na pele, implantes de cabelo, você faz um furo com um laser e implante o cabelo ao mesmo tempo, e o dano que a pessoa vai sofrer muito menos com aquilo lá, porque não é uma incisão direta, a pessoa se recuperar muito mais rápido. E outras milhares de aplicações que tem. Utilização militar, as milhas a laser, todo mundo que já viu o Calcidade conhece, orientações de mísseis balísticos, todo mundo também sabe como funciona, ele usa uma intensidade luminosa em um ponto só, extremamente alto, então fica fácil de identificar aquele ponto. Cortes a laser, então a utilização do corte a laser a gente precisa de um sistema CAD-CAN. O que é esse sistema CAD-CAN? Seria você produzir a peça no computador, você projetá-la praticamente inteira no computador, praticamente não, inteira no computador, e você não precisar imprimir e fazer essa peça à mão, você não precisa de um operador de um torno para montar essa peça, o próprio computador já utiliza aquela peça que você projetou e monta. todos os CMCs que usam centros controlados pelo computador podem ter esse tipo de sistema. Daí, em vez de usar uma broca, a gente usa uma ferramenta com um canhão de laser, geralmente é um laser de CO2, lasers que são muito potentes, e o que acontece? Você, não dá para enxergar direito, mas você faz o raio incidindo sobre essa placa, e a parte líquida vai escorrer por baixo. Só que, como fazer para isso não interferir a parte líquida, não interferir no seu corte? Você utilizou um gás, esse cêncio, que faz que na hora que corta já vai secando em volta. Então, o corte fica mais liso, digamos assim. Você pode fazer isso com milhares de possibilidades, de formas diferentes. Você pode incidir o raio de uma forma, com um ângulo diferente, fazendo um furo com um formato diferente, em placas de circuitos impressos. Você pode fazer um furo muito pequeno em uma placa e também você pode fazer ele ficar cobreado por dentro, dependendo do jeito que o raio vai incidir sobre a placa. Daí, essa lente controla o fluxo, o tamanho do raio, na verdade. Então, quanto maior for a intensidade, maior for a espessura do raio, maior vai ser o corte. leitura e armazenamento de informações. Bom, como todos os códigos de barra, todo mundo já conhece em supermercados, muitos utilizam laser para fazer esse tipo de leitura. A gente emite um raio laser sobre o código de barra e a partir do retorno você vai saber se é uma barra branca, uma barra branca, sabendo se é um valor sim ou não, um valor código binário e vai ter uma informação sobre o produto, qual o produto que eu estou utilizando. É a gravação e leitura de CDs, DVDs e Blu-ray. A ideia dos CDs, DVDs e Blu-ray é praticamente a mesma, mas cada um tem mais camadas do que os primeiros. Os CDs acho que tem quatro camadas geralmente, DVDs já vai aumentando o número de camadas que tem, o Blu-ray não sei quantas camadas tem, mas deve ter bastante. E como que ele faz para gravar? O laser é um laser diodo que é utilizado, então você, a partir da intensidade luminosa, faz praticamente um dano na parte de plástico do CD, essa parte danificada vai salvar, vai gravar informação. Uma coisa interessante são os CDs e DVDs RW, esses CDs na verdade também causam um dano sobre a placa, só que a partir da intensidade luminosa e da temperatura que o CD vai chegar, ele vai apagar o material volta de forma normal, então vai apagar todos os dados que tem naqueles CDs e DVDs. Aqui tem uma imagem de um deudo laser, que são extremamente pequenos, então para telecomunicações e para praticamente toda eletrônica, é importante um componente ser bem pequeno e tem um componente menor do que esse. Como, aqui tem o laser de semicondutores de nanofios, é uma tecnologia nova, relativamente nova, e eles trocaram um teto de galho do nanofio por óxido de zinco e óxido de zinco dopado ou não, fizeram um semicondutor com nanofios. Então ele tem um tamanho muito reduzido do que os outros e só você substituindo um diodo laser comum por esse tipo de diodo, por esse tipo de laser, também é um diodo laser, ele já aumenta quatro vezes a capacidade do DVD, porque o tamanho do raio luminoso é bem menor, a espessura é menor. Na telecomunicações, nós podemos utilizar para transmissão de dados da ótica, é, é, grande vantagem do diodo laser é que ele é rápido, então a gente pode transmitir dados até 20 bilhões de bits por segundo. Parece relativamente bem rápido 20 bilhões de bits por segundo, mas ainda não é um suficiente, a indústria de telecomunicações de hoje quer chegar a transmitir dados a 40 bilhões de bits por segundo e tem que utilizar uma tecnologia diferente, porque a nossa tecnologia de diodo laser não alcança uma velocidade maior do que essa daqui. Então lá na Rússia, essas duas Rússias, a Helena Zoukovic, a Haiti e o Saltug, criaram um laser com uma espessura 300 bilionais de metro, então dentro de um diodo laser você pode colocar vários e ele tem uma velocidade de transmissão de dados de 100 bilhões de bits por segundo, então alcança com folga o tamanho da transmissão de informações que a telecomunicações quer chegar. E outra coisa interessante que foi criada também na Inglaterra se não me engano, foi esse laser caótico para transmissões seguras. A grande ideia do laser é você transmitir, passar a luz ali de uma forma coordenada, na verdade agora eu quero fazer o contrário, fazer um laser que mande que tenha um comportamento que a gente não tem ideia do que vai acontecer e a ideia é você transmitir os dados de forma mais segura. Bom, é isso. Algumas perguntas? Alguma coisa? Não? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.